Fala meus aliados, galera, mais um vídeo, galera Hoje eu vou assistir um vídeo aqui de um canal chamado N, que vai chamar do Rap dos Rucados N-Group 8, Sombra do Fogo, Union Z, que é aquele famoso grupo de rappers que canta rap Que quer dizer que canta rap gen E não sei se eu me lembro, mas eu já assisti um Rap dos Rucados, que é o D-Mega Rap, que tá aí no canal pra você Mas eu vou assistir o Enigma pra ver se tá bonzão que nem o outro é um Vamos lá, 3, 1 e play Adoro essa luta com vocês Enigma, rap Hachirama Automirama Hiruzen Hiruzen Sinato De cidade Kakashiha tá aqui Eu sou o fundador da Folha, reconhecido como Deus Shinobi, em toda geração, sou um exemplo até hoje Comparável talento comigo, desde muito novo Pela proteção da vida, vontade, como um fogo Nossa amizade se transformou em batalha Não deixe o falha de frente, Raul de Ramadar Minha sobra reflete a imagem de um guerreiro Hachirama tem juro O Raul de Ramadar Nesse ponto segundo na liderança capaz de ter um pensamento lógico desde criança Enxergando além da guerra o meu ideal se fez Política embaçada vem da criação de lei Na sureza realista me vencer eles não podem E para que exista paz do mundo é necessário ter ordem A mordição dos judihas é um mau pra mim Tem que ter um guerreiro Tem que ter um guerreiro O meu legado é permanente Esse é o meu dever, a Mila devo liderar Eu sou o fundador da Folha E defendo o meu lar Como o Shadak em um meu nome propague A Shirama Eu sou o primeiro Hokage Entre elas, o meu tefei, a Vila, a Teflitera Muito pelo os vaso triais, o mal eu vou eliminar Como o time é que o meu nome propague Eu sou o segundo Hokage O que é que você faz? O que é que você faz? O Shinobi treinador dos Trissanis lendários Buscando as soluções pelo meu ponto de vista Em prioridade eu adoto uma postura pacifista Minha idade não foi de escabilidade Mulher, Kamul Não foi de ser Milher, braço A gente Army Os dois Que você faz A gente tem o básico Presenta A gente tem o acompanho Que tipo de atenção Como eu vou te dar A gente tem o que ter A gente tem que ter Uma fase O que é que a gente tem O que at辦法 Ou tem É o meu devera, Vila devo liderar mesmo com a minha idade Eu vou me escartar Como o Sandai, que meu nome é pro Pai É o meu devera, Vila devo liderar Da velocidade de um raio que amo irei salvar Como em um dai me queimam não Eu vou pra penado Eu sou o quarto do Hokage Eu tenho que ver o passado 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 Eu sou o sexto Hokage, um ninja que me ator Esse é o meu dever, a vila devo liderar Por eu ser uma mulher, melhor não me se deixe margar Como o Godali, que meu nome é Propag, Tsunade Eu sou a Krista Hokage Esse é o meu dever, a vila devo liderar Deixa o passado pra trás em prol de me sacrificar Como o Hokutai, que meu nome é Propag Eu sou o sexto Hokage Gerada com ódio, volta, revolta, desencadeia Me esforço em favor do sonho de ser Hokage da aldeia Na mão a marca de zenga, meus temores me opõem Vou mandar todos que Naruto é mas que a raposa é demônio Team 7, designada, amizades, moldam conceitos Eu não vou deixar que os nossos laços sejam desfeitos Não volto com a minha palavra, sigo com exatidão Não perderei até salvar meu amigo da escuridão Se destrena do destino, seu caminho você faz Mas te salvar meu mestre, nesse caminho fui incapaz Desturo ideologias tais que o ódio constrói Minha atitude na luta me transforma em um herói O seu plano se desfaz A minha vontade te encerra Passo da minha promessa, deixei todos na guerra Eu posso dizer que meu amigo eu salvei Nessa trilha da minha vida, meu sonho eu realicei Se o nosso tempera vila vamos liderar Pela Konohagaku e pra sempre vamos lutar Usaremos com que nossa chama não se apague Nosso, somos os Hokage E a nosso tempera vila vamos liderar Pela Konohagaku e pra sempre vamos lutar Usaremos com que nossa chama não se apague Nosso, somos os Hokage E a Liza 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 Você Romans É Não É Takeru Henigmar Nós Somos os Hokages Show É isso que eu tenho que dizer desse rap Show De bola Adorei muito, gostei muito A Unions eu usei sempre me arrasando Principalmente TK porque ele é meu favorito Também o Takeru com aquela voz Gostei muito, adorei o rap E o que que vocês acharam? Comenta aqui Pra você, qual o melhor Hokage de todos? Pra mim é o cacachão, velho Pra vocês, coloca o que eu quero saber Esse é o vídeo, espero que tenham gostado Deixe seu like, inscreva no canal, compartilhe o vídeo Ative o sininho pra receber todas as notificações Mas fui, tchau